Eu vou pro baile procurar o teu negão Vou subir num palco, ó, sou no dom, dom, dom Sou cachorrona, mesmo no late que eu vou passar Agora eu sou piranha e ninguém vai me segurar O que? Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invadir toda a igreja Quinhentos leis de puro, fogo, santo e poder Pra fazer o inimigo pode desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover É chover linguagens estranhas por todos os lados E desse tempo eu não quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O mundo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O mundo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Baixo dessa chuva posso contemplar Aleluia, Davi Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso pro pão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Já deu né Eu não quero o dinheiro de vocês Eu quero apenas manter o meu emprego aqui E pra eu manter o meu emprego aqui A coisa vai funcionar da seguinte forma Eu conto a piada E vocês riem depois Eu ensaiei essa piada no convento As irmãs que riram Tudo bem As que não riram Eu rezo por elas E acontece Irmã Cintia e os cabelos dela despencaram no dia seguinte Ela andava pelo convento Gritando Meu Deus, meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, aqueles gritos eram de cortar o coração Eu fui lá, rezei Ela ficou muta Ela andava pelo convento Eu estou aqui com o meu caderninho E a minha caneta Eu vou contar uma piada Quem não rir? Eu anoto o nome e rezo em casa Não preciso ficar nervosos Por isso que não conseguem acompanhar uma piada Eu faço assim quando eu tiver terminado a piada, ok? A loira, sem compreender muito bem Volta ao consultório e diz Doutor Eu não entendi muito bem É Libra ou Sagitário? E ele É câncer Seu nome? O nome? O seu também? Não vai falar? Eu sei desenhar? Pensando bem, eu vou rezar por todos vocês Boa noite 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 Boa noite